Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Oiyong Su, ator de Round 6, é acusado de assédio, vencedor do Globo de Ouro Nega. Caso foi reaberto quase um ano após apresentação de denúncia. Segundo suposta vítima, ator de 78 anos teria tocado inapropriadamente. Oiyong Su, ator de Round 6, está sendo acusado de assédio sexual por, supostamente, tocar uma mulher inapropriadamente. Segundo o jornal Daily Mail e a agência AFP, o caso teria acontecido em 2017. O ator de 78 anos, vencedor de Globo de Ouro 2022 na categoria de melhor ator coadjuvante em TV, foi acusado nesta quinta-feira dia, 24, após a reabertura do caso. De acordo com as agências locais, ele não foi preso. A suposta vítima teria apresentado a denúncia em dezembro de 2021, mas o caso foi encerrado em abril sem uma acusação formal contra o ator. Mas o Ministério Público de Suvam reabriu o caso e investiga as acusações. Oiyong Su nega as acusações. Ainda em 2021, ao comentar as acusações, o ator alegou que teria segurado nas mãos da mulher para mostrar o caminho em volta de um lago. Após as acusações, Oiyong Su ainda pediu desculpas para a mulher, mas enfatizou que isso não significa que admito as acusações. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas? Deixe seu like e se inscreva no canal!